Hoje, permitam-me recordar o professor Mariano Gago, começando desta forma. Iniciamos a Semana da Ciência em Portugal e a quem, como é óbvio, ao professor Mariano Gago, muito devemos no Ensino Superior e na Ciência em Portugal. E por isto, nada melhor do que uma sessão como a da Forges para reconhecer o trabalho do professor Mariano Gago e tudo aquilo que ele nos transmitiu e o que foi capaz de nos motivar em prol da ciência. E nesta semana é sempre importante recuperar e, sobretudo, enaltecer o papel da ciência nas sociedades. Esta Conferência da Forges, a primeira desenvolvida em conjunto por duas instituições de Ensino Superior, o Politécnico de Setúbal e o Politécnico de Macau, revelam a importância da internacionalização e da cooperação entre as instituições de Ensino Superior a nível global e, em particular, no espaço de língua portuguesa. Este é um dos ativos mais importantes que os países da CPLP possuem, conjuntamente com Macau, o que significa que nós temos um património que, do ponto de vista da ciência, tem um poder significativo a nível global. Sabemos também que enfrentamos desafios do ponto de vista da gestão das instituições de Ensino Superior que são fundamentais. Estamos a viver um período pós-pandémico, que nós queremos que seja o mais rápido possível, mas, sobretudo, enfrentamos desafios ao nível da inovação pedagógica. Talvez um dos desafios mais relevantes com os quais as instituições de Ensino Superior se debatem neste momento e que exige uma capacidade de atuação, uma capacidade de trabalhar em conjunto, uma capacidade e uma necessidade de formação pedagógica, mas também um desenhar de novas soluções que permitam não apenas a centragem na sala de aula, mas, sobretudo, a interação com os meios globais. Por outro lado, e em Portugal isso é particularmente relevante, o movimento das universidades europeias e, sobretudo, aquilo que é a capacidade de atuação no mercado cada vez mais europeu, que nos obriga a um outro tipo de interações, não apenas com a mobilidade internacional, mas, sobretudo, a participação em redes de investigação internacionais e a capacidade também de atuar com um ambiente cada vez mais relevante ao nível das instituições que nos rodeiam. Hoje em dia as instituições de Ensino Superior devem ser cada vez mais permeáveis àquilo que é o ambiente onde atuam, quer sejam as empresas, quer sejam outro tipo de organizações que nos desafiam constantemente. A semana passada tivemos oportunidade de iniciar um conjunto de discussões significativas sobre aquilo que é o papel das instituições de Ensino Superior na capacidade de formar pessoas mais qualificadas para dar resposta àquilo que são os desafios de muitas organizações ao nível da mandobra qualificada. E este é um desafio que hoje em dia as instituições de Ensino Superior, sobretudo na Europa, enfrentam, que é a capacidade de formar pessoas qualificadas para dar resposta às exigências do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, como conseguimos formar a população ativa que tem, sobretudo no caso português, um déficit de qualificação extremamente elevado. A formação ao longo da vida desempenha hoje em dia um papel fundamental naquilo que são as estratégias das instituições de Ensino Superior. E, mais uma vez, os desafios da diversificação, da especialização das instituições de Ensino Superior desempenham aqui um papel essencial. E, portanto, a capacidade de interação, a capacidade de encontrar novos caminhos em articulação com as diferentes instituições que nos rodeiam é, hoje em dia, um desafio fundamental para as várias instituições de Ensino Superior. Lançámos também a semana passada, designadamente à Agência de Avaliação e Acreditação, uma discussão pública sobre aquilo que será o novo plano estratégico da Agência para os próximos anos. E esta flexibilidade, esta capacidade de responder a desafios, quer do ponto de vista de novos públicos, quer de novas metodologias pedagógicas, quer do ensino à distância, congregam-nos para que as instituições, através das suas lideranças, sejam capazes de encontrar novos caminhos e novas soluções. Aproximando-me do final, como é óbvio, uns agradecimentos muito especiais. Em primeiro lugar, à direcção da FORS e a todos os seus membros, e em particular à professora Margarida Mano, por terem escolhido o Politécnico de Setúbal para esta edição, que demonstra a confiança no trabalho que vimos a fazer. Como é óbvio, eu não podia deixar de referir o trabalho incansável do professor Rodrigo Lourenço, a alma desta edição e toda a equipa que o tem acompanhado, quer em Portugal, quer nos diferentes países que constituem esta rede global da FORS. Esta é uma verdadeira rede global. Por fim, mas não menos importante, um cumprimento muito especial aos nossos parceiros do Politécnico de Macau, que nos acompanham online e que serão sempre membros do Conselho Coronador dos Institutos Superiores Politécnico, serão sempre parceiros privilegiados das instituições de ensino superior em Portugal. Desejo uma excelente edição da FORS durante esta semana, que é também da Ciência e Tecnologia em Portugal. Muito bem, muito bom dia. Na qualidade de co-organizador da iniciativa, convidamos a assistir a uma mensagem do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Macau, Professor Dr. Marcos Imcio Cai. Distinguished guests, dear speakers and participants, dear friends and colleagues, it is a great honor for Macau Polytechnic Institute to welcome again the annual meeting of the FORS Association, albeit virtually in a joint organization with FORS and the Polytechnic Institute of Setúbao. MPI had the privilege to host the second FORS annual conference in 2012, and we have been an active partner ever since. MPI contributes intensively to the triple mission of Macau in the regional context. MPI, a world-class tourism and leisure center, a service platform between China and Lusofone countries, and a base for exchange and cooperation, where Chinese culture is the mainstream and diverse cultures coexists. MPI, we offer a range of degree programs, including Chinese-Portuguese translation, Portuguese as as a foreign language, public administration, and Sino-Lusofone trade relations. In some of these areas, we have bachelor's, master's, and PhD-level programs, and we will continue to expand our course offering, especially at postgraduate level. We are also deeply committed to providing resources for Portuguese-language teachers in mainland China. Through pedagogy menus, electronic resources, competitions, and prizes, MPI has been organizing the forum for teaching Portuguese in China for more than 10 years, and we also host the Chinese national exam for professional qualification in Chinese-Portuguese translation in Macau and Hong Kong. NPI has developed a highly efficient system for automatic machine translation between Chinese and Portuguese, with state-of-the-art artificial intelligence techniques. The system is widely used by various public and private entities, and accumulates a huge database that allow it to be best in class in automatic Portuguese-Chinese translation. We have recently announced a new version capable of reliable real-time speech recognition and translation, an important tool for interpretation of live talks and for production of transcripts. Much better achieved, and much more lies ahead of us in the future. In 2018, the central government of China, the central government of the Greater Bay Area. The Greater Bay Area is composed of nine cities in the province of Guangdong and the special administrative regions of Hong Kong and Macau. All together, the area has a population of over 80 million people, with some of the most important seaports and airport hubs in the world, and a combined GDP that would rank it among the world's top 20 economists. The development plan for this area aims at making it one of the most innovative regions in the world. The plan defines the construction of an international innovation and technology hub, aiming at in-depth integration between industry, academia, and research to support the internationalization of local companies. As well as the attraction of foreign high education institutions, research and development. The outline development plan includes 11 references to Portuguese-speaking countries in relation to the role of Macau in the Greater Bay Area, which means Portuguese-speaking countries are by far the most important geographical reference external to the Pearl River Delta. Academic institutions in Portuguese-speaking countries, therefore, have a unique opportunity to participate in an innovation process with global impact. Last September, Macau, together with the province of Guangdong, announced the Guangdong-Macao in-depth cooperation zone in Hangxin. Next to Macau, which will allow these cooperation opportunities to reach new levels, the new zone will focus on the development of scientific and technological infrastructures that will play an important role in the Greater Bay Area. Next to Macau, with your Tale 2020, including innovative financial services facilities for attraction of highly-qualified talents, tourism, and international industries. and the Center for Innovation and Entrepreneurship for the Youth from China and Lusuvian countries. Dear colleagues, the institutions in this forum can benefit from the specific focus that the Greater Bay Area Plan gives to relations with Portuguese-speaking countries in the context of creating an innovation-oriented ecosystem. Your institutions have, through Macau, a competitive advantage that others do not have and which should be embraced. You will find in MPI a strong and reliable partner for new cooperation initiatives. I encourage you to follow the special section on Sino-Lusuvian academic cooperation in the Greater Bay Area and wish you a very successful 11th annual conference. Thank you. Convidamos a usar da palavra a Sra. Presidente da FORGE, professora doutora Margarida Mano. Sino-Lusuvian e Tecnologia, professor Manoel Heitor, que muito nos honra com a sua presença aqui no Brasil. Cumprimento, não por deixar de ser os Srs. Presidentes, o Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, o professor doutor Pedro Dominguinhos, pessoa sempre muito ativa e presente na FORGE e que de alguma forma nos acolhe aqui presencialmente, e o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Macau, o professor Marcos Gems, que acabámos de ouvir e que, tal como ele iniciou na sua interlocução, acolheu a FORGE já por duas vezes, a primeira presencialmente em Macau e a segunda neste modelo híbrido que lhe estamos a aprender a construir com o Instituto Politécnico de Macau a ser, de facto, um associado da FORGE desde o primeiro momento. Os Srs. Reitores, Vice-Reitores, Pro-Reitores dos países, das Instituições de Ensino Superior dos Países de Língua Portuguesa que estão presentes nesta conferência, de alguma forma, de Angola, Cabo Verde, Brasil, Macau, Moçambique e Portugal e também daqueles que, da Guiné, de São Tomé e Príncipe e do Timor, embora não estando presentes nesta conferência agora, mas são parceiros e amigos da FORGE desde o princípio. Naturalmente, cumprimento todos, cumprimento naturalmente também e peço desculpa porque não o ter feito nisso, o Sr. Secretário de Estado de Angola, o Sr. Eugênio, que é um membro da FORGE desde o primeiro momento e o Sr. Administrador da Agência Reguladora de Cabo Verde, o Sr. Jorge Dias, que é um membro recente da FORGE desde há poucos dias, em termos individuais, a Agência já o é também. Comunidade, colegas, amigos, docentes, alunos, investigadores, minhas senhoras e meus senhores, eu gostava de vos dar três palavras, tendo o quanto possível breves, mas que correspondam muito àquilo que é o nosso sentir. A primeira é dizer-vos que é para mim uma profunda honra estar aqui hoje nesta conferência. É uma honra pela FORGE, pelo que é FORGE, pelos 11 anos de caminho que alguns dos que aqui estão partilharam desde o primeiro momento, pelo que significa de construção de rede num espaço das instituições de ensino superior e do ensino superior e da ciência na língua portuguesa dos países e também e de Macau e das regiões e as regiões ficou exatamente no contexto da importância de alargarmos para além dos países, mas para os espaços onde se fala português e essa honra tem a ver no facto com aquilo que foi o caminho, a vitalidade de uma FORGE que, como todos nós o ano passado sentiu com a pandemia, enfim, digamos, o desaparecimento daquilo que parecia ser um ponto de encontro fundamental, que era a conferência presencial, mas que soube através de uma conferência virtual e agora já retomando deste modelo misto, mas que soube adaptar-se e que tem essa responsabilidade de se adaptar. Eu não posso deixar aqui, nesta grande honra, nesta primeira, digamos, mensagem em que humildemente vos digo que tenho uma honra profunda em estar aqui em transmitir uma saudação muito calorosa da nossa Presidente da Assembleia da FORGE, a Luísa Cerdeira, que tendo tido uma intervenção médica na semana passada e não podendo estar presente, me pediu para vos transmitir toda esta salidação e todo este sentir da comunidade de FORGE e daquilo que ela representa para, mais do que para nós, para o potencial da construção de um espaço de ensino superior de ciência nos países e regiões de língua portuguesa. A FORGE tem 500 associados, mas tem sobretudo algo que nos deve orgulhar, que é um rejuvenescimento que tem sido mantido, nós temos este ano tivemos cerca de 20 associados novos, dos quais quatro são instituições de ensino superior e são dos diferentes países e espaços que é algo que também nos orgulha muito, porque é da rede diversa que nasce a riqueza da FORGE e disso todos temos consciência. Nesta honra também devo só dar nota de mais dois aspectos, um é que estamos em experimentação, estamos em teste, este novo mundo e aquilo que pode ser a FORGE neste novo mundo foi um desafio que nos foi colocado ao longo deste último ano e que penso que conseguimos reagir da melhor forma que conseguimos possível, mas que trouxe frutos e penso que eles se verão já nesta conferência, mas sobretudo que esta ligação entre o presencial e o virtual, esta dificuldade que é o estarmos, o conseguirmos aproveitar das vantagens e da comodidade de estarmos muito próximos por via virtual, mas com o contacto, a presença e a relação que fez da FORGE o que é e que foi construída com o presencial, com o toque, com aquilo que é, o viver as culturas, é este equilíbrio que de facto é um desafio profundo e nesse sentido penso que temos a grande responsabilidade de o construir da melhor forma para quem vem a seguir. Nesta honra devo também só destacar algumas pessoas que fizeram, tornaram possível estarmos aqui da forma como estamos trabalhando seriamente com reuniões semanais e muito adaptando modelos e estou-me a referir à comissão de organização mas em concreto ao professor Rodrigo Lourenço naturalmente do Instituto Politécnico de Setúbal sem ele não seria possível à professora Conceição Rego da Universidade Débora que trouxe todo o seu saber dos imprevistos do ano passado toda a sua capacidade naturalmente com a Universidade de saber tornar virtual uma conferência que era presencial e que sem ela não teria sido possível tudo o que de bom vai acontecer depende destas pessoas naturalmente que o professor Joaquim Ramos de Carvalho que nos apareceu ali na mesa do Politécnico ou que está na mesa do Politécnico de Macau juntamente com o professor Gaspar Zang sem eles a sua capacidade de nos aproximar de tornar possível uma conferência com oito horas de distância em simultâneo e com o seu know-how não era possível ser o que é e portanto eu devo uma palavra de agradecimento a todos eles a segunda ideia forte para mim é relativamente que não posso deixar de dizer nesta abertura tem a ver com a conferência em si o tema da cooperação dos ensinos superiores nos países e regiões de língua portuguesa no fundo traduz aquilo que é desde o início o desafio como cooperar queremos cooperar como cooperar e como cooperar em novos contextos e com as novas com as novas situações que existem e aqui eu penso que melhor modelo do que este ou melhor pelo menos a ilustrá-lo com duas instituições de ensino superior com oito oito horas oito fusões de horários de diferença e com a FOGE a organizar é já um desafio de cooperação mas eu gostaria muito de referir que o modelo da conferência como sabem é diferente durante uma semana e nesta semana vamos ter dois dos momentos presenciais hoje e sexta-feira e os momentos e toda uma atividade virtual virtual online e que de alguma forma se concentra naquilo que era a conferência tradicional durante as quatro horas de maior sobreposição horária ativa entre todos os espaços obviamente que estamos a pensar em Timor e em Macau e estamos a pensar no Brasil em termos de extremos relativamente ao local da conferência presencial que sendo em português eu gostaria de dizer que aproveitamos para nesse espaço e nos espaços complementares mostrar o que se fez na revista a revista Forjas tínhamos o sonho de torná-la de facto regularmente bianual e assim está a ser vai ser apresentado aqui o segundo número deste ano e pensamos completamente com funcionamento com peer review completamente virtual vamos também pensamos apresentar ou organizar juntar novas formas que possam permitir artigos que não estão digamos vocacionados para peer review poderem aparecer numa outra forma e portanto eu diria que a revista já na revista de facto é possível numa plataforma perfeitamente de relação e de cooperação com apoio tecnológico mas sobretudo com as pessoas fazê-lo e isto vai ser um ponto da conferência o segundo tem a ver com a academia a academia Forjas foi de facto estará presente muito presente e foi talvez desde maio que foi lançada em maio através dos quatro eixos da formação pedagógica da qualidade da sustentabilidade e do impacto na pandemia foi talvez a forma como conseguimos cooperar ao longo destes meses tiveram 500 participantes quando falo participantes nas diferentes sessões tivemos cerca de 17 sessões ou 18 sessões tivemos mais de 20 horas de discussão intensa e penso que a academia e estes eixos permitiram tanto quanto podemos ler em cima do acontecimento uma Forjas confiante a olhar para o futuro em torno de uma cooperação em termos de eixos de interesse para estudantes para docentes para gestores para responsáveis das instituições e a conferência traduz um pouco isso estão cerca de 180 inscritos na conferência temos 26 sessões paralelas com 7 temas sem comunicações 99 temos 6 sessões especiais já foi feita a publicidade com 5 temas com 25 comunicações e temos participantes de todos os países enfim e mais alguns que não são países de língua portuguesa temos de Angola de Brasil de Cabo Verde de Portugal de Macau da Holanda e de Moçambique temos 40 oradores na conferência e vamos começar a seguir com o professor doutor Viriato Sormenho Marques e no fundo numa perspetiva de uma cooperação que é uma cooperação com 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 muito do que é a arte neste mundo em mudança de tecnologia e transformação tecnológica mas também muito de reflexão e de filosofia e do que é de facto e do que pode ser a nossa resposta eu terceiro palavra enfim e é claramente de votos de uma excelente conferência que vai depender muito de nós na forma como estamos eu confesso-vos que estou muito satisfeita de ver o auditório com tanta gente porque de facto neste modelo híbrido é muito difícil perceber digo isto no modelo tradicional que eu tenho na cabeça é muito difícil perceber quando é que se está a ter sucesso porque está-se a ter sucesso naturalmente quando cada um membro da forja inscrito na conferência está a usufruir da conferência em qualquer ponto do mundo e isso não se vê mas está-se a ter sucesso não tenho dúvidas quando estamos presentes conversamos nos olhamos está-se sobretudo a ter sucesso quando chega ao fim e se aprende algo e vale a pena algo que vai ser usado eu pedia-vos também neste sentido que nos ajudassem preenchendo todos aqui presentes a ver-nos em todo o mundo que preenchessem o inquérito de satisfação e nos dessem as vossas opiniões porque de facto estes modelos só podem ser aproveitados se bem testados muito obrigada a todos e uma excelente conferência convidamos a assistir a uma mensagem de sua excelência o chefe do executivo do governo da região administrativa especial de Macau da República Popular da China 尊敬 de 各位嘉宾 各位朋友 女士们 先生们 大家好 藉着 第十一届 淘宇 国家 与地区 高等教育 管理論壇 研讨会 開幕之際 我更代表 澳门 特別行政区 政府 向所有 与会的嘉宾 学者 以及 所有 淘宇 国家高等教育界的同仁 自以承智的民喉 澳門特別行政区自成立以来 一國兩制 澳人自傲 高度自治的方針 在澳門成功实践 在中央政府的大力支持下 澳門充分发挥一國兩制的優勢 积极落實国家富裕的定位 努力建設一中心 一个平台 一基地 在中国与浦宇国家经贸合作服务平台 建设过程中 澳門与浦宇国家保持友好的关系 在司法 经贸 教育 文化 旅游等多个领域 深入 开展合作 取得一定的成果 在中央政府发布的 粤港澳大湾区发展规划纲擬 和 幻及粤澳深度合作区建设总体方案中 多次提及 发挥澳门平台作用 深化中国与浦宇国家交流合作 在此背景下 澳门被赋予了新的时代使命 在两个一百年的历史交汇点上 澳门积极发挥区位的优势 主动对接国家十四五规划 透过澳门特别行政区经济和社会发展 第二个五年规划 深耿中浦平台的建设工作 更好融入国家的发展大局 澳门特区政府全方位支持 与浦宇国家在高等教育 人才培养等 多方面深入合作 进一步发挥澳门中浦商与人才培训基地 和中浦青年创新创业交流中心的定位 包括透过深化建设 大湾区浦宇教育联盟 发挥澳门在粤港澳大湾区浦宇教育方面的引领作用 鼓励开办更多浦宇范畴相关的课程 培养实用型和覆核型的中浦商与人才 透过奖学金的计划 持续资助学生赴葡萄牙升学 同时与粤港澳大湾区的青年创业枯化机构联动 推动中浦青年交流 吸引浦宇国家人才走进大湾区 此外澳门特区政府将持续大力支持澳门理工学院等其他高等学院与葡萄牙 及葡营国家高等教育机构 开展学术交流 私生交流 合办学位课程 共建科研实验室等合作的项目 共同发展高等教育事业 培养更多优秀中浦人才 让我们够手齐进 共同维持续发展 贡献力量 最后 预祝第十一届 普与国家与地区 高等教育管理 研讨会 圆满成功 祝大家身体健康 工作顺利 多谢大家 Convidamos a assistir a uma mensagem de Sua Excelência ao Presidente da República Portuguesa Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa Caríssimas e caríssimos colegas e amigos da Forge na impossibilidade de estar presente neste vosso encontro quero saudar-vos calorosamente num formato que combina a hospitalidade do Instituto Politécnico de Setúbal com a possibilidade da participação à distância em mercê do empenho particular do Instituto Politécnico de Macau este formato é bem concentrante com o tema do vosso encontro e a vontade e capacidade do sistema de ensino superior dos países de língua portuguesa que estão a enfrentar novos e diversos desafios neste período de transição da pandemia para a pandemia a pandemia que todos vivemos e alguns ainda vivem de forma mais aguda neste momento tornou mais visíveis problemas estruturais que existiam nomeadamente na realidade educativa científica, económica, social e cultural o mundo provavelmente virá a ser diferente nessas várias dimensões e só aos poucos iremos encontrando respostas para a construção de comunidades mais ricas mas sobretudo muitíssimo mais solidárias coisas ou seja menos desiguais o ensino superior tem um papel nevrálgico pela sua natureza pela capacidade de criar soluções de se adaptar de se adaptar de se renovar de chegar a um número crescente não só de destinatários mas de participantes numa obra coletiva tem de estar à altura dos desafios que temos todos pela frente isso aconteceu nas fases mais difíceis da pandemia e aí foi possível demonstrar a capacidade científica a capacidade pedagógica o apoio social aos estudantes o serviço à comunidade vimos aliás como tantas instituições de ensino superior contribuíram para mitigar os dramas os estrangulamentos as necessidades até de saúde de testes de material de proteção sanitária de acolhimento depois de abertura de sensibilização para a vacinação agora os desafios são em parte os mesmos mas sobretudo são outros é repensar a transformação e renovação dos modos de ensino e de aprendizagem de investigação e pesquisa e de desenvolvimento de aplicação da investigação e ao mesmo tempo de responsabilidade social de serviço à comunidade tudo isto superando as descompensações que a pandemia trouxe consigo com renovado vigor e dinamismo organizacional daí a importância deste encontro daí a oportunidade única a ocorrer neste momento porque testa a capacidade de cada uma e todas as vossas instituições na resposta a estes desafios acrescidos como académico que sempre fui e serei a mesma dimensão mais importante da minha vida mas também como presidente da República Portuguesa quero testemunhar-vos a solidariedade a solidariedade em torno dos valores que são os vossos e são os nossos a solidariedade relativamente àquilo que é o vosso empenho no presente e para o futuro na capacidade de recomeçar de ressurgir neste período quase 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 pós-pandémico convidamos a usar da palavra a sua excelência o ministro da ciência e tecnologia e ensino superior de Portugal professor doutor Manuel Heitor muito bom dia a todas e a todos aqueles que certamente aqui estão presentes mas também todos os outros que estão a assistir por via remota a esta conferência o Pedro Domingo já há tão bem introduziu e a Mariana e a Marguerida Mano sobretudo não posso deixar de reconhecer a importância também estratégica para Portugal que esta conferência tem hoje no início da semana de ciência e tecnologia algo que fazemos há 25 anos e que este ano se inicia também com este evento e que se irá decorrer durante toda a semana numa multiplicidade de eventos em todo o país e portanto àqueles que estão em Portugal e que vieram em Portugal um agradecimento especial particularmente ao secretário de Estado Eugênio Silva de Angola que nos visita mas também a todos os outros que aqui estão não posso também deixar de agradecer a insistência a persistência da professora Marida Mano presidente do FORGE nesta nesta iniciativa de formar estimular promover redes no âmbito dos países e regiões língua portuguesa que como sabemos não apenas são críticos para nós todos mas são críticos para o mundo numa relevância que é bem conhecida face à dimensão cada vez mais que o português como língua falada representa hoje no mundo que é sempre um mundo cada vez mais global mais complexo mas obviamente onde a multiculturalidade é uma presença particularmente crítica e relevante e é neste contexto que eu agradeço mais uma vez o convite para aqui estar e gostaria de me focar sobretudo em quatro temas o primeiro é sobre a última palavra do título desta conferência global e sobretudo olhando para os estudantes os estudantes hoje aquele que é o público alvo obviamente das atividades de ensino superior são cada vez mais globais e serão nos próximos 30 anos muito mais globais do que do que serão hoje e por isso trazer estudantes de todo o mundo para o espaço português e facilitar aos estudantes nas regiões e países portugueses que circulem por todo o mundo percebendo que o ensino superior em língua portuguesa tem que ter um enquadramento cada vez mais global é particularmente crítico o que exige cada vez mais darmos a possibilidade à circulação e à mobilidade de estudantes no espaço da língua portuguesa mas também garantir que outros estudantes venham participar neste espaço e que os nossos próprios estudantes de regiões e países de língua portuguesas enquanto estão no ensino superior que tenham a oportunidade de circular por todo o mundo hoje a cidadania e a cidadania responsável faz-se cada vez mais num espaço de em um contexto de desafios que são globais como muito bem o título da conferência diz e por isso particularmente importante de percebermos que hoje faz parte do ensino superior nas regiões e países de língua portuguesa garantir e estimular a circulação a nível global quer trazendo outros estudantes para os nossos países quer garantindo que os nossos estudantes tenham a possibilidade de frequentar outros espaços no caso português essa tem sido uma evolução mas temos que perceber apesar de Portugal hoje no contexto europeu estar particularmente bem referenciado nos índices de demobilidade ainda só um em cada dez estudantes que termina o ensino superior teve durante os seus estudos a possibilidade de participar em programas de mobilidade devo dizer que é cinco vezes superior àquilo que era há 20 anos atrás e portanto devemos orgulhar e por isso temos uma estratégia para nos próximos dez anos até 2030 triplicar a mobilidade dos nossos estudantes e garantir que até 2030 um em cada três estudantes que terminam o ensino superior teve uma experiência de mobilidade e queremos certamente queremos certamente estimular a mobilidade dos estudantes portugueses também nas regiões e países de língua portuguesa em África em Macau em Timor e esse é um elemento particularmente crítico mais uma vez de criar uma cidadania para todos aqueles que são de origem de países e regiões de língua portuguesa mas a mobilidade dos estudantes é hoje um fator crítico para a sua educação nomeadamente a educação superior assim como assim como garantir a participação nos nossos países e nos nossos sistemas de estudantes que vêm de outros países e regiões não de língua portuguesa o meu segundo ponto é sobre a penúltima palavra os desafios e os desafios globais que os nossos estudantes e os estudantes dos próximos anos enfrentam e sobretudo com esta ideia de termos cada vez mais um ensino superior orientado para as pessoas e para os nossos públicos óbvios que são os estudantes e hoje enfrentamos mais do que nunca em Portugal e no mundo três grandes desafios que não podem deixar de ser considerados porque são absolutamente transformadores daquilo que será o ensino superior nas próximas décadas primeiro o demográfico hoje estamos com cerca de 7 bilhões na população mundial sabendo que em 30 anos pode chegar segundo os últimos dados oficiais quer da União Europeia mas também das Nações Unidas a 10 bilhões com a duplicação da população em África enquanto que na Europa onde nos encontramos a população deve tendencialmente reduzir ligeiramente 420 para 400 milhões de habitantes e por isso a distribuição demográfica da população no mundo incluindo nos países de expressão portuguesa em 30 anos será bastante diferente daquela que é hoje e sobretudo num contexto educacional totalmente diferente daquele que é hoje sobretudo com a duplicação da população em África e a continuidade do aumento da população na América Latina e na Ásia face àquilo que é a redução e o envelhecimento da população na Europa e nos Estados Unidos da América e no Canadá e é neste contexto demográfico que cada vez mais o ensino superior nos países e regiões de língua portuguesa ganhará uma relevância particularmente importante sobretudo em África mas também a necessidade de nos posicionarmos nesse contexto mundial aonde obviamente a formação de jovens e das futuras populações é particularmente determinante em todas as áreas mas obviamente quando olhamos para a demografia as áreas da saúde e da medicina em particular ganham e ganharão uma relevância particularmente crítica porque não é possível não é possível não nos deixarmos de responsabilizar pela necessidade de formar técnicos de saúde enfermeiros e médicos para uma população que irá aumentar com base nos números e portanto é certamente também nos países e nas regiões que têm mais capacidade hoje que deve ser acelerada a formação de médicos assim como a capacitação a capacitação dessa formação em países nomeadamente que hoje têm menos capacidade e em particularmente em África naturalmente sabemos que esta questão demográfica que será particularmente crítica nos próximos 10 a 30 anos e por isso é nesse quadro que nos temos que posicionar naturalmente como em qualquer sistema ou estratégia de educação e formação é sobreposta a dois outros questões que obviamente todos os dias nos devem incomodar e estimular a ser mais impertinentes por um lado a necessidade das alterações climáticas e os novos desafios das alterações climáticas na semana passada foi determinada mais uma cimeira mundial sobre o clima com os resultados que todos sabemos e as dificuldades de acordar o que sabemos mas também não podemos deixar de dizer que ontem em Portugal finalmente foi concluída a queima de carvão felizmente ou infelizmente sabemos que muitas outras regiões e países do mundo incluindo também outros países da língua portuguesa ainda queimam carvão mas obviamente essa será uma questão absolutamente crítica juntamente com o desafio e as oportunidades da digitalização crescente das nossas sociedades e o que nós sabemos podemos ter diferentes opções sobre aquilo que é o desafio da transição ecológica e as oportunidades da digitalização mas há um aspecto que ninguém tem dúvidas é que estas duas transições estão a evoluir para uma sociedade e uma economia mais qualificada a única forma de usar as oportunidades da digitalização crescente para fazer face aos desafios da transição climática só pode ser feita com mais qualificações exemplos mais uma vez são em todas as áreas daquilo que é a necessidade de impor uma economia circular portanto da circularidade de todos os nossos bens e materiais que é uma economia particularmente complexa e qualificada mas por exemplo a emergência da chamada economia do hidrogênio passar do carbono para o hidrogênio exige uma nova um reforço de qualificações que hoje à escala do mundo é emergente mas há pouco conhecimento assim como por exemplo aquilo que é a tendência normal de evoluir nos esquemas da mobilidade elétrica que mais uma vez exige uma economia e um contexto profissional bastante mais qualificado do que aquele que hoje temos quer em Portugal quer nas regiões portuguesas quer no mundo e por isso o contexto demográfico certamente associado em algumas zonas como em Portugal a vidas mais longas e uma maior capacidade de trabalhar mais ao longo da vida mas também uma necessidade intrínseca de formar mais e melhor as futuras populações exigem obviamente uma articulação nomeadamente nos espaços de ensino superior português de posicionamento no mundo face àquilo que é a transição ecológica e as oportunidades particularmente interessantes para o ensino superior da digitalização crescente da nossa sociedade este tema dos grandes desafios globais leva-me quanto a mim ao meu terceiro ponto que são as oportunidades certamente também desafios mas eu chamaria as oportunidades do ensino superior nos espaços e regiões de língua portuguesa e sobretudo mais uma vez olhando para os estudantes a ideia cada vez mais de massificar os professos de aprendizagem mas sabendo com isso associá-los ao ciclo virtuoso de aprender apreender e empreender dizia-me o secretário de Estado de Angola Eugênio Silva a dificuldade de um país como Angola conseguir enfrentar estes desafios da natalidade e ao mesmo tempo formar cada vez mais jovens mas também empregar e sabemos que o alargamento da base social do ensino superior portanto o alargamento do número de estudantes que é uma responsabilidade social para todos nós garantir que mais têm acesso ao ensino superior tem que ser feito cada vez mais juntamente com o esforço de diversificar e especializar e sabemos que diversificar e especializar é sempre muito complexo e hoje vivemos ainda também no espaço língua portuguesa num ensino superior pouco diversificado em muitas áreas pouco especializado e sobretudo e sobretudo para além de alargar e diversificar e especializar a ideia com o ensino superior também cada vez mais em Portugal nos países de expressão portuguesa e no mundo tem-se responsabilizar por empregar melhor e criar emprego e esta esta atribuição cada vez mais importante às instituições de ensino superior para facilitarem melhor e mais empregos e portanto a capacidade dos estudantes do ensino superior empreenderem e serem também potenciais criadores de emprego tem que ser cada vez mais facilitada nos ambientes de ensino e a minha mensagem é que estas 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 oportunidades no ensino superior de por um lado alargar mas também diversificar e especializar e de empregar melhor só se fazem com mais articulação com a investigação e inovação e este triângulo virtuoso de ensinar investigar e inovar é cada vez mais crítico mas requer como todos sabemos uma transição e uma reforma e uma evolução contínua nos nossos temas de ensino basta olhar para o mundo comparando por exemplo os países ou o ensino superior em países portugueses ou de língua portuguesa comparada com o ensino superior em países de língua ou de línguas anglo-saxónicas ou mesmo com línguas nórdicas e a questão que se põe porque é que nos países e nas regiões de língua portuguesa nós temos um excesso das horas de contacto de estudantes e um processo de ensino ainda pouco diversificado e enquanto durante muitos anos pensámos que a qualidade do ensino era sobretudo dependente do número de horas de aulas de contacto hoje cada vez mais sabe-se que a qualidade do ensino está cada vez mais associada à forma de diversificar os métodos e as metodologias de ensinar e aprender incluindo certamente a capacidade de envolver estudantes em atividades de investigação desde o primeiro dia que entra no ensino superior assim como em atividades de inovação juntamente com o estímulo de formas diversificadas de um ensino mais ativo incluindo também a capacidade de autoaprendizagem dos próprios estudantes porque obviamente vivemos felizmente numa sociedade cada vez com mais informação onde a fonte de informação deixou de ser apenas o professor mas a fonte de informação tão diversificadas e por isso cada vez mais sobretudo penso que no espaço dos países de língua portuguesa a questão crítica de diversificar e especializar o ensino superior juntamente com a capacidade de facultar as competências necessárias para os estudantes apreenderem e empreenderem passam certamente por uma evolução normal daquilo que são os métodos de ensino e aprendizagem envolvendo os estudantes em mais ambientes de investigação e inovação e reformando completamente aquilo que é um excesso de horas de aulas de contato sobretudo comparando sempre e monitorizando com outros sistemas de ensino superior e outras redes que têm cada vez mais também esta pressão particularmente importante de perceber aquilo que é as necessidades dos nossos estudantes e sobretudo compará-los com as evoluções a nível global isto leva-me certamente à minha quarta ao meu quarto tema e desafio que vos queria trazer é que mais uma vez a questão de alargar diversificar e especializar o ensino superior nos países e regiões de língua portuguesa passa quanto a mim também pela capacitação uma capacitação inclusiva dos sistemas de ensino superior e falo com a humildade de saber que mesmo o posicionamento do sistema de ensino superior em Portugal face aos outros países e regiões portuguesas tem sido sobretudo feito tem sido sobretudo feito nas últimas décadas atraindo estudantes e jovens sobretudo de África e cada vez mais do Brasil para virem para Portugal é normal que isso acontecesse mas hoje temos cada vez mais a responsabilidade de complementar esse processo com a capacitação das instituições em África e em muitas regiões do Brasil assim como garantir a mobilidade e a circulação dos nossos estudantes ter mais estudantes portugueses a estudarem e a participar pelo menos em períodos letivos em África e no Brasil e obviamente ajudar e garantir que as instituições nomeadamente em África e no Brasil são capacitadas gradualmente na colaboração com a nossa instituição com as nossas instituições penso que este é o desafio da cooperação bilateral e multilateral para melhor compreendermos o posicionamento dos sistemas de ensino superior nos países e regiões de língua portuguesa e os desafios de criar estas redes que têm que ser redes globais que também atraiam estudantes de todo o mundo mas que obviamente se melhor posicionem como uma rede capacitada em todo os países e regiões de língua portuguesa em suma agradeço mais uma vez esta conferência a necessidade de insistir neste diálogo de melhor perceber as evoluções das redes de ensino superior de língua portuguesa no mundo mas obviamente cada vez mais cada vez mais como não pode deixar de ser nos temas de ensino e de ciência a necessidade de orientar para o público alto para as pessoas de uma forma geral para os estudantes em particular e perceber aquilo que são os verdadeiros desafios e oportunidades que hoje o ensino superior nos nossos países desempenha para a necessidade de criar melhores condições de vida com maior equidade com maior liberdade de pensamento e por isso com maiores oportunidades de aceder ao conhecimento mas também de criar os empregos necessários para a qualidade de vida nas nossas regiões mas por tudo isto agradeço sobretudo a vossa mobilização para mais uma conferência da FORG e para a criação destas redes entre instituições em países e legiões de língua portuguesa e sobretudo para a sua compreensão no espaço global que como sempre e sempre será o ensino superior representa nestes nossos países mas também no mundo muito obrigado a todos terminada a sessão de abertura convidamos os participantes a assistir à conferência inaugural preferida pelo professor doutor Viriato Surmeio Marques da Universidade de Lisboa após uma breve pausa de 15 minutos e até a próxima E aí